Oi, filhos! Como você está? Eu espero que tudo seja bem. Tá bom? Você faz essa aula e depois você pode mandar para a minha atividade, tá? E também repassando um aviso que se você ou seu pai precisa de alguma coisa, de alguma informação, liga direto para o meu celular, tá? Se mandar WhatsApp, às vezes não vai chegar. Se for mais urgente, no caso, tá? Lá na escola. Se você precisar de alguma coisa e nós pudermos ajudar, avise. Pode pedir que a gente tenta dar um jeitinho, tá bom? Olha só. Vamos à nossa aula, ao nosso assunto, né? Da nossa lição, que era essa daqui. I don't feel very well. Né? Vocês lembram? Nós fizemos a primeira atividade, a primeira da lição 7. I don't feel very well, que era para completar o diálogo. E hoje nós vamos fazer... Quer dizer, nós também fizemos a atividade 2, né? Que era aquela do caça-palavras. E hoje a nossa atividade é a atividade 3, que está aqui na página 466, que é 466. E olha só, e ela é super fácil. Nós vamos ler aqui em cima. Let's match the sentence to the pictures. Vamos marcar as frases, as ações que estão acontecendo nos quadradinhos, tá bom? Ó, letra A. Olha o exemplo da letra A. He has a stomachache. Olha aqui no modelo. Ele está com dor de estômago, certo? E na letra B. He has a cold. Hum, quem é nessas imagens aqui que está com resfriado? Cold. Hein? Na letra C. She has a cold. Quem é que está? Você vai ver e vai marcar, tá bom? Se eu falar, eu vou dar a resposta. Na letra D. He has a fever. Quem é que está com fever? Na letra A. Na letra E. She has a headache. Headache. Quem é que está com headache? Letter F. She has a toothache. Toot. Toot. Quem é que está? Hum? Quem é que está? Nós temos o teeth e o toot, que é isso mesmo. Você imaginou aí, né? Letter D. He has a sore throat. Quem é que está assim? Hum? Você vai ler e ler e ver quais são esses sintomas e vai marcar ao lado, tá bom? Olha assim. Você vai marcar aqui. Aqui. Ó, aqui tem um quadradinho e você vai marcar o que ele tem. Aqui tem um quadradinho e você vai marcar o que ela tem. Você vai marcar o que ele tem aqui, de acordo com as frases, tá bom? Igual no exemplo, tá bom? This is our class. Não posso me demorar muito pra não gastar a bateria, né? Então, thanks for your attention and qualquer coisa, entre em contato, tá bom? See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Obrigado.